Música Tá cobrindo a banda, tá muito alto, tá na banda Música Deixa o faroeste de um filme que rodou na zona sul Se realiza na zona norte com muitas portas e tudo azul Vai no esquerdo, escalpou lá de estrangeiros E copa nas calçárias, quer o pé de Deus Vai no esquerdo, escalpou lá de estrangeiros E copa nas calçárias, quer o pé de Deus Não tem um dono do lado pra apagar a condição O homem só em vários destinos, caba o carro e o pé de Deus Se a luz ou tem Percut, ação cowboy imaginário Bebem cana como whisky, muitos rindos em carnavales Que é com velhas arbitraquinhas Dão de tudo e depois dizem ser focinhas E nas cidades todos véspedes libertem Com a imagem de um velho oeste Música O Homem tem dor apurado na magae e condição O homem só em meus destinos, caba o carro e o pé de Deus Música Música Amém. 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 Amém.